Eu sou o Picasso do Hip-Hop Della Cap de Salvador, Dali e Van Gogh Tu, és o palhaço do Hip-Hop Plagiador, imitador, made in Bangkok Eu, sou rap de Avincia do meu bloco O meu flow é tipo Goya, MCs fracos, eu se foco Não vejo arte no teu toque O meu estilo é hardcore, parte do teu skill soft Sou como Miguel Angelou a pintar gote Como Rafael Sanzi, o meu destino é o top Sou como Andy, a fazer Art Pop Artista africano, Neves Souza, fuck Palop Abstrato, Renoir, tenho um contrato com a morte Vida ou rovar, nunca tive muita sorte Sou um simples mortal, que nunca quis ser um nobre Mas a arte é imortal, mesmo que venhas de um bar pop Sou falso e imoral, afinal tu não és forte No aplauso para ti, nunca serás o meu lord Fuck Caravaggio, não há quem te suporte Mesmo que te suicides, não há quem se importe Nem mandivo mais puro, vai dizer stop Só porque ele é escuro, pensas que ele não te sobe Mas apanha-choque, apanha-choque Sou comadrão-moçum, trago o kimbun do Autospot Yeah, e esta é a realidade, dog Yeah, e esta é a realidade, dog Yeah, e esta é a realidade, dog Hip-hop é a minha especialidade, quando a criatividade explode Relembro de Rembrandt, cada dia é o meu forte Cada foto é uma alma, cada alma é um foco Cada foco é um trauma, cada trauma é um choque Cada choque é uma palavra, uma palavra do meu bloco Na mesa às vezes note, a tua tristeza adote Se não pintar as tuas lágrimas, a tua dor anote Não tenho religião, mas eu sei que eu sou devoto Imperador sem legião, em mim próprio eu voto Napoleão César, por isso não vou stressar Mesmo que digam que nunca serás uma rap star Muito menos tu, não me digas como repar Meu nome é Mortex, baby, o divino néctar Visão periférica, controlo o meu hectare Para não ficar na miséria, o meu solo não pecar Enrolo onde par, depois rolo no bar Eu sou filho do sol, Allah Akbar Black Jesus, que os niggas querem pintar Mas mesmo preso no crucifixo, eu vou-lhes pintar Mas com o destino, não se deve brincar E eu, desde pequenino, que aprendi a xingar Eras como o meu primo, estávamos sempre a brindar Mas na verdade, ele queria-me trincar Mas o Carmen é fodido, ele vai-te xingar Tempestade vermelha, hoje vai pingar Eu tenho tinta no meu corpo como o sangue de Cristo É poesia de um louco que chora lágrimas de vidro Eu tenho tinta no meu corpo como sangue de Cristo É poesia de um louco que chora lágrimas de vidro Eu tenho tinta no meu corpo como sangue de Cristo É poesia de um louco que chora lágrimas de vidro Eu tenho tinta no meu corpo